Ô vizinha! Ó, já estou aqui na Praia das Castanheiras, nesta quinta-feira, muito só em Guarapari. Agora, eu sempre, várias vezes, eu já fiz várias imagens desse ponto aqui, que a gente tem toda a extensão aqui da Praia das Castanheiras, a primeira praia, e lá na frente, a Praia do Meio. E o que me chamou a atenção é que passando hoje por aqui, eu percebi que tinha uma árvore aqui e ela foi cortada. Agora, eu não sei o dia que ela foi cortada, você percebe que agora não tem mais a árvore, está vendo? Olha só. Vou tentar mostrar para vocês aqui, para que vocês possam... Essa daqui é a imagem que ficou agora. Eu até perguntei ali à moça se ela sabia o dia que foi cortada. Ela disse que ela está até começando hoje fazer aqui os exercícios. Então, fica aqui, ó. Logo ali na frente, nós temos ali a Praia dos Namorados, e agora eu não sei o motivo por que que essa árvore, ela foi cortada, que ela trazia sombra. Aqui tem duas castanheiras. E por várias vezes eu passei aqui, fazendo várias reportagens, fazendo várias imagens. Logo ali na frente, aqui, nós temos a Praia dos Namorados. E a árvore, ela está logo aqui. O que chamava mais a atenção é que as raízes dela, elas estavam grudadas ali no paredão. Não sei se tinha algum perigo de desabar, mas acredito que não, porque as raízes, elas estão bem fixadas aqui no paredão. Você está vendo? Agora, o motivo por que que cortaram essa árvore, realmente, eu não sei por quê. Vou até pedir uma nota para a Prefeitura de Guarapari, para saber o motivo, né, por que que ela foi cortada. Fica logo aqui, ó, na Praia do Meio, no comecinho. Então, a gente aproveita para fazer esse registro aqui para vocês. Então, quando você passar por aqui, para que você não leve um susto, é como eu levei, porque eu gostava até de colocar sempre nesse cenário na foto, ficava legal. Agora, o motivo, não sei por que cortaram. Olhando ali as madeiras, ali as raízes não estão podres. Mas, mesmo assim, eu vou pedir uma nota para a Prefeitura. Aí, eu coloco aqui na reportagem. Está vendo? Hoje é quinta-feira, o dia amanhecendo em Guarapari. Então, a gente vai passando e vai fazendo esse registro para vocês. Theo Miranda, para o Tempo Real. E... E aí E aí E aí E aí Obrigado.